Fui guiado na campanha e ranchou de baricapim Por isso que eu canto assim, pra lembrar do meu passado Fui criado arremendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com cabelo enfumaçado Quando o ronco é seladão, a canta chaleira já quase que ela andou dia Sumiu com o vinho a rei, o rio em chá trevaria Enquanto a saracura vai cantando poeirada Já o suco é tudo surto, e lá no piquete relixa a foto todinho Quando perto da noite vem chegando o sorinho Vem beijar perto de casa, pra quem tá com a cachorada Lá no centro do capão, o supia de um nambu E na trincheira o jacu, grita o sábio a naspidanga E bem nas costas do sangue, a perra, a vaca e o viseiro No barulho de um sincero, eu escuto o boi de canga Quando o ronco é seladão, a canta chaleira já quase que ela andou dia Meu pico de areia, eu relixa a estrevaria Enquanto a saracura vai cantando poeirada Já o suco é tudo surto, e lá no piquete relixa a foto todinho Quando perto da noite vem chegando o sorinho Vem beijar perto de casa, pra quem tá com a cachorada Vamos lá, ministério Bom dia, povo de Deus Bom dia, Carlos Deus abençoe, bom dia, Rodrigo Deus abençoe Que alegria, viu? Hoje o programa promete, hein, gente? Eita, nós Com esses vozerão aqui O Rodrigo na viola O Carlos, que vocês já conhecem no violão E o Padre aqui, né? Metida, toca sanfona Eu tava dizendo aqui O Padre tá começando aqui no acordeon Mas já dá pra brincar, né, gente? Sanfoneiro bom, sanfoneiro muito bom Que bom, você que está aí nessa sexta-feira Enquanto o Padre vai deixando acordeon ali Vamos pra mais um refrãozinho aí com esse povo? Bora lá Vamos cantar É sem tristeza hoje, é só alegria O meu primeiro pagode Uma bomba que explodiu Foi o pagode em Brasília Que até hoje não caiu Nasceu no som da viola Está no som do pandeiro Lá na casa do Ivoque Falou o pagode primeiro Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei do pagode Nasceu nos braços dessa melhor Eu quero com você Já dizer assim Esse clima que está aqui Na minha sala Do Bom Dia Evangelizar É o clima que vai estar Contagindo você Nessa sexta-feira Senhor já pedindo Sexta-feira é a sexta da misericórdia Que o Senhor possa abraçar Essa família que está junto com a gente Junto aqui na nossa programação Eu tenho certeza Todos aqueles Que são assíduos São devotos Vão receber bênçãos Pela sua infinita misericórdia E a quem que a gente recorre Todo dia No Bom Dia Evangelizar Primeiramente Para o combate espiritual São Bento A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu próprio veneno Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A sua bênção Padre Pio Também peço a vossa poderosa Intercessão Para esse povo Que está em casa E pedindo a paz Aquele que pode interceder Porque pense Em alguém Que trouxe paz Para esse mundo São Francisco de Assis Reza comigo Senhor fazei de mim Instrumento de vossa paz Onde houver ódio Que eu leve ao amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure Mais consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame Minha pequenez E minha pobreza É a esperança É a esperança Cega Cega Você que tem esperança Na misericórdia Que tenho Em sua misericórdia Ô filho e filha Nessa Sexta-feira da misericórdia Hoje dia 9 de agosto Nós queremos Celebrar com você E temos vários motivos Para celebrar Olha hoje Nesse dia 9 É dia de Santa Tereza Benedita da Cruz Padroeira dos filósofos Quero saudar Todos os meus irmãos filósofos Ela foi filósofa E também teóloga Judia Se converte Ao catolicismo E pense numa mulher Que levou a vida Na santidade E contribui muito Inclusive Para que a igreja Possa interpretar a Bíblia Com a fé e a razão Viu? Tá aí Santa Tereza Benedita da Cruz O qual celebramos Nesse dia 9 Dia Internacional Dos povos indígenas O nosso respeito A cultura indígena E vamos e venhamos Cada vez mais Estão sendo incluídos Nas leis Do nosso país A gente precisa respeitar Porque os povos indígenas Representam a cultura primária Aí no nosso Brasil O dia nacional Também da ecoterapia É uma maneira Gente Muito exemplar De poder cuidar Das nossas crianças Dos nossos jovens E também dos adultos Que tem necessidades especiais Algumas pessoas Com problemas De deficiência física A ecoterapia Tem feito um trabalho Extraordinário Para a reabilitação Né? Desses homens Dessas mulheres De Deus Parabéns para aqueles Que trabalham Né? Com esse sistema De terapia Tá? E também dia Internacional Da qualidade do ar Pasmem vocês Olha Cem milhões de pessoas Na América Latina Segundo a Organização Mundial da Saúde Respiram um ar Que não está Em consonância Com uma qualidade De vida Porque o ar Ainda não é puro É triste isso Mas é uma realidade Que desperta em nós A necessidade De nós cuidarmos Da natureza Cem bilhões De pessoas Não respiram Um ar Totalmente puro Então hoje Dia Internacional Da qualidade do ar Queremos celebrar Tá? E eu quero dar Um bom dia Para o Galo Joaquim Porque tem aniversário Galo Joaquim Vamos cantar aí Para os nossos Parabéns hoje Para o aniversário De Socorro São Paulo Socorro Canal 29.1 195 anos E também aniversário De Pedra Branca Aí no Ceará 155 anos Parabéns Parabéns Nós aqui Da evangelizar E desejamos Muito amor E paz Parabéns 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 Juntos Evangelizamos Mais Juntos Juntos Evangelizamos Mais Estamos aí no ar Para mais de duas mil Cidades Via satélite Nós vamos Invadindo Esse Brasil E fora do Brasil Para as nossas redes sociais Obrigado você que vai entrando Inclusive lá no Face Daqui a pouco quero saber Quem está chegando lá De que lugar do Brasil Você participa No bom dia Evangelizar Obrigado pela sua audiência Juazeiro Gente Se torna A chamada Jerusalém Nordestina Sabe por que Esse título? Por causa Do Do nosso Padre Cícero O Padinho Padre Cícero Mas também Por causa Da Beata Maria Maria Araújo É conhecida Como aquela Que Teve O sangue Na sua boca Por causa Da hóstia É Um milagre Que Cada vez mais Vai sendo reconhecido Pela igreja Inclusive Aí Com a canonização Do nosso Padre Cícero Veja que bacana Essa matéria Maria Magdalena Do Espírito Santo Araújo Mais conhecida Como Beata Maria de Araújo Foi protagonista De algo Extraordinário Que mudaria Para sempre A vida dela Do Padre Cícero E da história De Juazeiro do Norte Um fenômeno Sobrenatural Aconteceu No momento Da comunhão A hóstia Se transformava Em sangue Na boca Da Beata Em missas Celebradas Pelo Padre Cícero Após a missa Das 5 horas Da manhã Ela participando Da celebração Pela primeira vez Numa sexta-feira Primeira sexta-feira Do mês A hóstia Se vira sangue Na sua boca E a partir daí Segundo relatos históricos Foram mais de 100 vezes Estima-se Que 119 vezes Esse fenômeno Aconteceu A repercussão Do fato Foi inevitável E deu início Às peregrinações A Juazeiro do Norte Mesmo sendo ligada Direta Ao fenômeno Não teve o devido Reconhecimento E até sofreu Represália Pelas autoridades Eclesiásticas Da igreja Uma mulher Nordestina Cearense Analfabeta Preta Então vai Uma conjunção De fatores Que fizeram Com que Maria de Araújo Fosse silenciada Na época Esse apagamento Dela enquanto Mulher Viva Foi depois Completado Com o apagamento Dela Da sua memória E hoje A gente tenta Resgatar Esse lugar dela De protagonista Há cerca de Um século Após a sua morte Vários grupos Formados por Historiadores Intelectuais Devotos E admiradores Da biata Lutam para Manter viva A lembrança Dela Pois Os acontecimentos Que ocorreram Com Maria de Araújo Junto ao Padre Cícero Transformaram Juazeiro No centro Do catolicismo No nordeste A cidade Até conhecida Como A Jerusalém Nordestina Entre as iniciativas Uma estátua Foi construída No cemitério Do socorro A poucos metros Do túmulo Onde está Sepultado O corpo Do Padre Cícero E um projeto De lei municipal Instituiu Colocar Quadros Com a imagem Da biata Nas repartições Públicas De Juazeiro Para que a população Conheça A importância Tanto do Padre Cícero Como da biata Para a construção Dessa cidade A gente Entende a biata Maria de Araújo Como um patrimônio Cultural Imaterial Do povo de Juazeiro A biata Do milagre Da hóstia Ficou esquecida Na história E até os restos Mortais dela Desapareceram Quem está inserido Nesses movimentos Acredita Que a biata Maria de Araújo Terá o devido lugar Na história Da cidade Fundada Pelo Padre Cícero Cariri não seria O que é Hoje Eu não estou falando Só de Juazeiro Estou falando Da região do Cariri Se Aquela mulher Não tivesse Servido Como Objeto Da ação De Deus Para a realização Daquele milagre É um processo De saber Que todas E todos Que moram em Juazeiro De alguma forma São afetados Pela história De Maria de Araújo Do Padre Cícero Mãe das dores Alumei o caminho Nossa Santa Beata Onde está Onde está Onde está Nossa Santa Beata Onde está É A fé desse povo Vai contagiando a gente Que a beata Maria de Araújo Possa Interceder por nós É bonito a gente perceber Que a igreja Vai com o passar do tempo Reconhecendo Verdadeiros milagres Como reconhece A santidade Do Padre Cícero Como diz O povo Lá no Juazeiro do Norte E gente Do Nordeste Para o Sul do Brasil Nós temos Uma missa De ordenação Episcopal Que será Transmitida Aqui pela Evangelizar Acompanhe aí Amanhã Nós teremos Essa missa Da ordenação Do Monsenhor Adalberto No Dadele Aparece aí Ele já esteve Inclusive Falando com a gente Aqui no Bom Dia Evangelizar Que maravilha Poder Estar acompanhando O Monsenhor Adalberto Donadele Júnior Nomeado Bispo Para o Diocese De Rio do Sul Santa Catarina A celebração Será exibida Cinco da tarde E você não pode Perder esse momento Tão especial Né gente Para a nossa Igreja Católica Que Deus abençoe E que nós possamos Estar grudadinho Aí na tela Acompanhando mais Esse momento importante Para a nossa Igreja Daqui a pouquinho Tem palavra A palavra de Deus Já está aqui E eu quero trazer Para você hoje Um texto bíblico Que é de João Capítulo 3 A partir do versículo 1 Senhor Todos aqueles Que estão com a palavra Talvez vão lá Pegar a Bíblia Na mão Para acompanhar O tema de hoje Reconciliação Que Deus possa Trazer você Para essa reconciliação Com Ele E com o próximo Porque a gente Precisa né gente E como a gente Precisa de reconciliação E se não é a palavra Trazer isso para a gente Se não é a palavra Nos reconciliar com Deus Quem é que vai Nos reconciliar Daqui a pouquinho Tem palavra para você A gente vai para um breve intervalo O padre vai servir Um cafezinho É claro Para os nossos músicos Vamos esquentar a goela Porque eles estão Cantando bonito Aqui né gente Então vamos com um cafezinho Bem gostoso Para eles lá Olha lá Pega lá a xícara de vocês Olha lá O Carlos está com a xícara do vem Xícara do vem Que a gente A gente está divulgando Aqui no programa Esse vem promete Está perto hein Está pertinho E você que ainda não tomou O seu café Que tal Tomar um golinho Lá de um cafezinho Também para dar uma esquentadinha Na goela E daqui a pouquinho A gente vem Com mais música Aí para vocês Sexta-feira Sextou aqui no Evangelizar Não sai daí não É rapidinho Saímos com uma imagem De socorro Um abraço Para quem está nos acompanhando O canal 29.1 Estado de São Paulo Um abraço Sua benção Dom Sérgio Aparecido Colombo Bispo de Bragança Paulista Bom dia 195 anos Da cidade Parabéns O meu cavalo Corre mais Que o pensamento Ele vem Num passo lento Porque ninguém Me espera Tocando A boiada Eu vou cortando a estrada Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Oito horas e quarenta e dois minutos As imagens de Palmas Tocantins Canal 17.1 Sua benção Dom Pedro Brito Guimarães Bom dia Palmas Tocantins Gosto da moda Campeira Chote Lancheira Somo ninguém Pra completar coleção Vejo o batidão Que o pagode tem Vamos mostrar para o povo Esse estilo novo Especializado Cantar com prazer Nós pode Porque o pagode Já está famado É bonito A gente ver Dois pinhos Gemer Bem arrepicado Misturado No doedo Do nosso peito Bem afinado Chora Viola Você que está chegando agora No nosso Bom Dia Evangelizar Hoje dia 9 de agosto Nós queremos trazer aqui você Para esta sexta-feira Colocar você debaixo da misericórdia E lembrando também que nós Celebramos hoje Toda sexta-feira Nós queremos nos colocar No coração do Senhor Cesta do coração de Jesus A Evangelizar sempre tem Uma programação Bem especial Para aqueles que são devotos Para aqueles que estão Firmes aí na fé Vamos ver quem está chegando Lá no nosso Face O padre está aqui Com o Face aberto Vendo quem está aqui Galo Joaquim Dá um carcarejo Para Maria Do Carmo Silva Que está confirmando Já a audiência A Rosângela Terceira Teixeira Barbosa Bom dia padre A família Evangelizar Muita saúde E emprego Para o meu marido Que está precisando Estamos rezando aqui A Ivonilda Silva Dando um amém gostoso Lá participando com a gente A Flavinha Bom dia padre Olha padre Peço oração para o meu pai Ele tem demência Ele surta Não está fácil cuidar dele Que Deus possa abençoar muito Viu Flavinha E que essa bênção Esteja sobre teu paizinho Lá se você puder Deixa eu ver se ela mandou aqui O nome do pai Não, não mandou Se você puder Manda depois Está aqui O padre vai estar colocando aqui Na oração pessoal também O Edivaldo dizendo Ô modão Saudando os nossos músicos Com essa voz aveludada Que Deus abençoe A Fátima Também está com a gente Dando um bom dia gostoso É a Fátima Borges Acabou de mandar mais uma A missa foi uma bênção O programa está maravilhoso Obrigado viu Fátima Que Deus abençoe Daqui a pouquinho Vamos trazer mais aqui Mensagens Quem puder Mande da onde Que você está nos acompanhando Dá um bom dia Lá para o padre Para o galo Joaquim Que gosta de dar um carcarejo Bonito nessa manhã Para quem está Também tocando ali As modas para a gente Nós vamos agora gente Eu quero convidar você Para esse domingo Tem o programa Em Casa com Adriana Arides Você não pode perder Viu Domingo dia 4 Em Casa com Adriana Arides A participação Do Diácono Léo Rabelo Já esteve várias vezes Aqui conosco Ele é fundador Vocalista Líder da banda Dominus Um bate-papo gostoso Ele vai contar um pouco Da história Desse grupo Do seu ministério Vai ser bem bacana Viu Afasta a sua fala Da sua casa Vamos dançar um pouco Um axé com o Diácono Léo Ele gosta de cantar De animar E eu tenho certeza Vai ser um dia Bem bacana para você Nesse domingo Dia 4 Às 5 horas da tarde Está acompanhando aí Em Casa Com Adriana Arides E aí O nosso Diácono Léo Nós chamamos Anota aí na sua agenda Domingo Às 5 horas da tarde A melhor companhia A gente está na Evangelizar Porque a gente tem Uma programação especial Para você No final de semana Tá bom Guarda essa frase Não há mal que dure Para sempre Nem luta que não acabe Porque a gente tem Uma tendência De olhar para o nosso problema E achar que aquilo É para sempre Calma Tem um Deus Olhando por você Não existe problema Que seja para sempre Não existe mal Que não acabe Tudo vai passar Pode ter certeza disso Daqui a pouco Daqui a pouco tem uma palavra E quero trazer para você Um texto bíblico Que vai falar um pouquinho Sobre isso também Para animar A tua sexta-feira Esse final de semana Vamos lá gente Para o Eventos pelo Brasil Quem gosta de coisa boa aí Tem muitas paróquias Muitas dioceses Nesse Brasil É promovendo retiros Festas E tudo nós queremos Divulgar aqui Porque o melhor Tem aqui para você Vamos lá Eventos pelo Brasil Atenção no domingo Com o dia dos pais Inicia a semana da família Na igreja católica Celebrada há mais de 30 anos E é uma oportunidade Das pessoas se aproximarem Rezarem juntas Em família Em comunidade Durante esses dias No contexto do mês vocacional Como isso é importante E a igreja celebra A importância Da vocação familiar Do serviço de evangelização As famílias Então está aí Domingo Dia dos pais Semana da família A gente já quer saudar Todos aqueles Que vão estar Celebrando conosco E nós estamos aí gente Nesse sábado agora Um convite muito especial Para você De um evento Que eu tenho certeza Que você não pode perder Não sou eu que vou fazer Tem aí alguém Que vai fazer esse convite Para você Veja lá Dia 10 de agosto Um sábado Nove da manhã No Poço 5 Copacabana Vamos fazer Um grande momento E movimento Pela família É muito bom Podermos falar Da importância Da família Dos valores Da família Da importância De famílias Que levam a sério A sua missão Na sociedade Eu creio Que é muito importante Que aqueles Que buscam Ser família E especialmente Família cristã Possam manifestar Também seu entusiasmo Por essa caminhada Estaremos a veste Do dia dos pais E as veste Da semana Nacional da família Que é a família E a amizade Nós não O chamamos Servos Mas amigos Fala o Senhor Portanto Nós somos chamados A poder cada vez mais Firmar Nossas famílias De tal maneira Possamos nos unir E manifestar ao mundo Como nós queremos Viver e ser É a nossa liberdade De manifestação Dia 10 de agosto Sábado 9 da manhã O Sussing Copacabana Venha participar você Com toda a sua família Tá aí O convite feito Pelo nosso querido Dom Orani Que a gente teve a graça E eu tive a graça De poder entrevistar ele Aqui também Famílias aí do Rio Olha o evento E no dia 9 A 18 Agora de agosto Novena em louvor A Nossa Senhora Da Assunção Você também pode participar Na paróquia Nossa Senhora da Assunção Em Goiânia Tá Aí Goiás Quem puder Venha participar Desse grande evento De evangelização Que está sendo promovido Em Nossa Senhora da Assunção É muita benção E muita graça Para você que vai estar Aí participando Tem também A hora do terço Nas ruas Olha que bacana gente É hora da misericórdia Nas ruas Essa hora É promovida Pela igreja Hora do terço Nas ruas E Sábado agora Dia 10 De agosto A partir das 14 horas Você pode se reunir Aí Na rua Nicola Pelanda Anote aí Nicola Pelanda No bairro Pinheirinho Em Curitiba Atenção Curitibanos Venha para essa hora Do terço Nas ruas É algo novo Que a gente quer trazer E com certeza Muitas bênçãos Em Curitiba Aí Inicia Essa hora da misericórdia Às 15 horas A hora do terço Nas ruas É algo inédito Aí Pelo menos Que eu conheço Esse terço Nas ruas E também Em Curitiba Na paróquia São Marcos Também tem a festa A festa de Nossa Senhora Do Pilar A programação Começa Aí no dia 15 Com a Santa Missa E vai até domingo Com o churrascão De igreja Quem é que não gosta De um churrasco De igreja Churrasco e maionese De igreja Não tem igual Né gente Tá aí Essa festa Até o Galo Joaquim Cantou lá Porque gosta da coisa E aí Na preparação Para a caminhada Com Maria A gente tem divulgado Esse evento aqui Né Inclusive Vai ser transmitida Pela TV Evangelizar Nesse ano Nós vamos ter também A caminhada A caminhada musical Hein gente No Santuário Nossa Senhora de Fátima Dia 14 de agosto A partir das 18 horas Então terá a presença Aí das irmãs Kelly Maria Joana Maria Raquel E também A sua Elifa Sanha Padre José Leudo Queiroz E é um verdadeiro Time de evangelização Que você vê aí Homens e mulheres De Deus E quero também lembrar Que dia 25 de agosto Em Campo Largo Acontece o retiro De cura e libertação Já é a oitava edição E dessa vez Olha a presença Irmã Zélia Álvaro Daniel Padre Pedro Luiz E muito mais Faça sua inscrição E vem que tá acabando As vagas Viu gente Vem pra cá E no dia 31 de agosto Acontece o sétimo Encontro estadual De mães Que oram pelos filhos E olha o tema Na cruz Há reconciliação Terá o texto Do perdão Inúmeras palestras Sobre reconciliação Com Deus Eu consigo mesmo É oração pra família É O perdão Que talvez você Esteja precisando O encontro Será que No santuário Da divina misericórdia No dia 31 de agosto Às 7 horas Tá Não deixe de participar E atenção Caterinenses Tá chegando Dia 29 de agosto A 1º de setembro Aí no Expo Centro Edmundo de Brava Em Joinville Acontece o 15º Vim Veneto Uma celebração Vibrante da cultura italiana Dentre as atrações Destaque-se a presença Do grupo Carnevale de Venetia Que pela primeira vez Se apresenta aí na cidade Tá Então é o Dia 29 de agosto E 1º de setembro Tá Venha aí Pro Vim Veneto E no final de agosto Nós temos o Encontro Nacional De Campistas Que é esse encontro Gente Promete Viu Aqui em Curitiba Vai acontecer Serão dias de muito louvor Aprendizado Inspiração É Eu tenho certeza Que muitas pessoas Vão se encontrar Você que é campista Você que gosta Desse projeto Venha Pessoas do Brasil todo Estarão aqui Para celebrar a nossa fé E fortalecer Esses laços de amizade Né Momentos especiais De oração Adoração Muita espiritualidade Dia 30 de agosto A 1º de setembro Faça sua inscrição Aí no site Vem para TendaBrasil.com.br E lembrando Se você quer divulgar O seu evento É só entrar Nas nossas redes sociais E coloque lá Qual é o evento Qual é a atração Qual é a espiritualidade A gente faz questão De divulgar aqui No Bom Dia Evangelizar Tá Senhor Eu quero já pedir Que essa bênção Possa estar no coração De todos aqueles Que vão acompanhar A palavra E a reflexão Está em João 3 Versículo 1 Sobre reconciliação Reconciliação Que o Senhor Possa ir abrindo As portas Do coração Daqueles que precisam Abrir o coração Para a palavra Quando a gente fala De reconciliação Né gente As vezes até Você possa estar Tão afastadinho Do Senhor E precisa Viu filho Ouvir essa palavra Eu quero chamar A tua atenção Lembrando João 3 A partir do Versículo 1 Havia um homem Entre os fariseus Chamado Nicodemos Ele era Príncipe dos judeus Esse foi ter Com Jesus De noite E disse Rabi Sabemos que és Um mestre Vindo de Deus Ninguém pode fazer Esses milagres Se Deus não tiver Com ele E Jesus então Disse Em verdade Em verdade Vos digo Quem não nascer De novo Não poderá Ver o reino De Deus Palavra Da nossa salvação Glória a vossa Senhor Quem não nascer De novo Não pode ver O reino De Deus Deixa eu lembrar Aqui quem foi Nicodemos Nicodemos era um Homem gente Que ele entendia Muito de lei Porque ele era Príncipe do Senédrio E o Senédrio É o que vale Hoje ao Supremo Tribunal Federal Dá para fazer Essa comparação Tranquilamente Porque Nicodemos Era aquele Que julgava A lei Ele entendia Só de Artigos Incisos De leis Mas Pasme você Esse homem Faz uma Reconciliação Com Deus Porque era um Homem muito apegado Somente em leis E leis E leis E agora a palavra Que vem do Senhor Toca o coração dele Sabe o que que isso Vem para mim? Que não existe coração Nesse mundo Que não possa ser Aquebrantado Não existe Talvez até você Tenha um coração Assim Um pouco duro Porque Já experimentou Às vezes uma traição Já foi mal Interpretado Hein filho? Filho Eu preciso dizer Para você Que se Nicodemos Ele para Para ir Ouvir a palavra Do Senhor É porque a palavra Do Senhor Pode quebrar Qualquer coração E você Que talvez Esteja está dizendo Eu nem rezo Mais por essa pessoa Porque tem o coração Ou ainda Para o Senhor Nesse momento Que eu possa deixar De lado Que eu possa deixar de lado O Senhor Essa mágo E esse ressentimento Por mais que aquela pessoa Me ofendeu Mas que a Tua palavra Fale em primeiro lugar Que eu possa buscar A reconciliação Com aquela pessoa Que eu amo Mas ultimamente Não está sendo fácil Que eu possa buscar A reconciliação Vai cantando E vai deixando Essa palavra Entrar aí Vai Diga pra ele Já não quero ser igual Isso eu não quero Já não quero ser igual Porque tudo que há Dentro de mim Que haja reconciliação Precisa Precisa ser Vurado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais Precisa mais E como precisa mais De Ti Como precisa Eu vou dizer pra você Que Quando a gente Busca uma reconciliação Com Deus A primeira coisa Que a gente tem Como desejo É buscar mais O Senhor E nessa segunda-feira Agora nós vamos Pra terceira noite De louvor Nessa nova série O convite Que eu quero fazer Pra você Acompanhe lá Vem aí O terceiro dia Da série São Miguel Arcanjo Seja combatente Na noite de louvor A imagem que você Acompanhe aí Gente É dos nossos convidados Padre Cleodon Amaral A sua poderosa oração Momento de louvor Animação com o grupo De oração Nós cantaremos A presença Dos missionários Benito E Suelen Da comunidade Colo de Deus Olha só Quem estará com a gente Viu Cantaremos Vamos com essa presença Desses missionários Né Aqui no Ofeteatro De Jesus Das Santas Chagas E você pode estar A partir das 17h30 Às 5h30 da tarde A transmissão Em rede nacional Com a qualidade De som e imagem Que você está acompanhando A partir das 19h Então vamos pedir intercessão Combate As influências Negativas É isso que nós Vamos nos debruçar Nessa segunda-feira Na noite de louvor Grupo de oração Nacional Está convidado Daqui a pouquinho A gente vai voltar com você A gente vai nesse clima De alegria De paz Quanta paz Nesse programa de hoje Né Vamos cantando E daqui a pouquinho O padre retorna com você Não sai daí É bem rapidinho A imagem que você acompanha De Cabo Frio Rio de Janeiro Quem nos acompanha Pelo site Aplicativo Youtube Sua bênção Cardeal Orani João Tempestra Bom dia É lá No rancho do vale Bem distante da cidade Que mora a felicidade É lá No rancho do vale Bem distante da cidade Que mora a felicidade Meu rancho é um céu aberto É meu mundo de alegria Onde vivo minha vida Com viola e cantoria Quando estou longe do rancho Quase morro de saudade Quando chego no meu rancho É só Só felicidade Nove horas e seis minutinhos Bom dia Jandaia do Sul, Paraná Canal 31.1 Sua bênção Dom Frei Severino Klaizen O som da viola bateu No meu peito Doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas No mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar A nossa manhã Que não é evangelizar É assim E nós queremos trazer Essa manhã gostosa Aí pra dentro da tua casa E eu quero dizer Uma palavra profética Vai ser uma sexta-feira Maravilhosa Filha Vai ser um final de semana De bênção Porque Jesus misericordioso O sagrado coração De Jesus Com certeza está presente Aí com você É sexta-feira Do sagrado coração Você que está chegando agora Já vai entrando-se nesse clima De músicas raízes De alegria Aqui é coisa boa Gente, deixa que eu contar Algo aqui Bem bacana Nós celebramos 175 anos De fundação Das irmãs Da congregação Das irmãs Beneditinas Da Divina Providência Elas estão presentes Em 15 países E tem um trabalho maravilhoso Com jovens Crianças E sobretudo Aqueles que estão Mais à margem da sociedade E sabe quem Eu recebo hoje Aqui na minha sala Vem aqui você ver Hoje eu estou aqui Com a irmã Narcisa Seja bem-vinda Irmã Obrigada Padre Cleberson Bom dia Obrigada Irmã Você é Provincial Superior Da congregação É isso? Na verdade Eu já fui provincial Né E nesse último Dia 31 de julho Em nosso 26º capítulo geral Que aconteceu Em Nova Veneza Santa Catarina As irmãs Me escolheram Para estar à frente Da congregação Como superiora geral Ela se chama Madre geral Agora sou madre Eu sou mãe Que chique Eu sou mãe De todas as irmãs E para todas as irmãs E a gente diz Que quando a gente Recebe uma responsabilidade Dessa Na verdade Dobra O trabalho A responsabilidade Então assim Não é um título Para a gente dizer Assim que é de mérito Mas é de doação Mesmo Não é nenhum cargo Não é nenhum privilégio Mas é uma missão Né Assim como Jesus disse Que todo poder É para uma missão É para servir É para servir Bonito isso E a missão de vocês Que é o seu Isso Eu fiquei sabendo Que você recebeu No dia do aniversário Essa nova missão Foi Foi A dia da eleição Era dia 31 de julho Dia do meu aniversário E esse foi o presente Surpresa Que Deus Com certeza Nos seus planos E as irmãs Reservaram para mim Nesse dia Foi uma grande surpresa Mas eu acolho sim Como um presente De aniversário E que eu possa Corresponder Com a graça de Deus A esta bonita Mas importante missão Que bacana Viu Para você com certeza Foi uma surpresa E talvez dentro Dessa dinâmica De fazer tudo aquilo Que o senhor Nos propõe Você foi se lançando Né irmã É verdade Sempre foi assim Quando Deus pede um sim Para a gente A gente nunca sabe O que vem depois Né Então assim Pela minha história Né De vocação Desde o início Assim Né Eu sempre quis ser Uma missionária Pensava em ir para a África Né E Deus foi propondo Outras coisas Para mim Né Assumir o trabalho De evangelização Assumir o trabalho Na formação religiosa Durante 12 anos Eu estive à frente Do nosso noviciado Como mestra das noviças Foi uma experiência Muito bonita E depois disso Eu também assumi Já um cargo de governo Na congregação Que foi ser superior A provincial Né Então já Exerci essa missão Mas num limite menor Né Agora como madre Interessante Eu estava vendo aqui Você foi Primeiro irmã Depois mestra Das noviças Depois provincial E agora madre superior Né É Foi todo um trajeto Né Verdade E nesses últimos 12 anos Eu assumo uma missão Muito bonita Aqui em São José dos Pinhais No lar Mãe Maria Que é uma obra Que é uma obra de acolhimento Que é uma obra de acolhimento de crianças Até 50 crianças e adolescentes Crianças realmente muito sofridas Crianças que estavam à margem Crianças e adolescentes Que precisavam muito desse afeto Desse acolhimento Então é a mesma missão Que nossas fundadoras viveram Desde a origem Então para mim Foi uma grande oportunidade De poder viver de perto Aquilo que é a missão mais importante De toda irmã beneditina Da divina providência Bacana né O povo vai acompanhando Algumas imagens Lá das irmãs Né Da oração E a missão é muito bonita Né irmão Eu estava vendo aqui Que a fundadora Já tinha um carisma muito bonito Se você puder contar um pouquinho Sobre a história das fundadoras E a missão de vocês Ok Nossas fundadoras São duas jovens Né Duas jovens italianas Do norte da Itália Maria E de Ustina Schiaparoli Essas meninas Foram muito provadas Desde a sua infância Porque elas perderam Elas já eram sete irmãozinhos E perderam a mãe Prematuramente Né Numa complicação de parto Então Maria Que era a mais velha Ela assumiu Já desde pequena A responsabilidade Também De ajudar A cuidar Dos irmãozinhos Menores Então Esse dom Né De poder Olhar Para a realidade Do outro Que sofre Né Que está abandonado Elas viveram isso Então elas quiseram Dar uma resposta Né Uma resposta Para o mundo Fazendo aquilo Externalizar Para o mundo Externalizar Para o mundo Aquela experiência Que elas tiveram Né Eu gosto muito De basear o nosso carisma Com o texto do Êxodo Porque lá diz assim Que Deus Ele viu Deus viu O sofrimento Do povo Ouviu Os seus clamores E ele desceu Né Para Poder libertar Então nossas fundadoras Tiveram essa sensibilidade Também no seu tempo Né Elas viram a realidade De muitas crianças E jovens Abandonadas Passando necessidade Adolescentes Sendo prostituídas E elas não se acomodaram Né Elas deram uma resposta Profética No seu tempo Não é só aquela questão De dizer Eu vou rezar por você Mas é estender a mão De uma forma mais concreta Né Isso Madre Se você puder Nos dizer assim Concretamente Qual é o carisma Porque a gente sabe Tem várias ordens religiosas Cada um com o seu carisma Qual é o carisma Das irmãs beneditinas Então O nosso carisma Como a nossa congregação Né Nasceu por obra Da divina providência Assim expressar As nossas fundadoras E elas disseram isso Em palavras Né Confiamos na divina providência Na qual se apoia A nossa obra Então nós vivemos Essa espiritualidade Sabe Do confiante Abandono Na divina providência Que nós expressamos Na nossa missão De acolher De assistir De educar Crianças Adolescentes Jovens Né Hoje também os idosos As famílias Onde existe necessidade Que bacana Vocês trabalham Com escolas Alguma instituição Concreta De ensino Ou de resgate Sim Trabalhamos Porque desde o início As nossas fundadoras Elas queriam tirar As crianças Do analfabetismo Da mendicância Né E também na evangelização Porque a catequese Também é uma forma Com certeza Até o testemunho De a gente poder Estender as mãos É a maior evangelização É o testemunho concreto De estender a mão Ao próximo Né irmã É verdade A senhora tem ideia De quantas irmãs Hoje atuam Olha Nós somos Mais de 250 irmãs Né 250 irmãs Espalhadas Em 15 países Como você já Já expressou Não só aqui Na nossa América Latina Mas também Na Europa E na Ásia Então são realidades Muito diferentes Né Uma multiculturalidade E em cada um Né O rosto da irmã Beneditina É sempre É sempre este Né De estar ali Acolhendo Assistindo Sendo essa presença De amor De compaixão Que é o que Jesus viveu Né É o que nós queremos viver E assim Só para encerrar Irmã A importância no Brasil De modo especial Aqui no nosso país Das irmãs Beneditinas Olha As irmãs Beneditinas Nós estamos no Brasil Desde 1936 E foi para atender Uma necessidade Da igreja Né Uma necessidade Da igreja Então onde nós estamos Nós procuramos Dar essa resposta Ser essa presença Né De amor De misericórdia De compaixão Fazendo o bem De uma forma muito concreta Né E conforme a necessidade Da comunidade Foi realizada De uma missa Dos 175 anos Né irmã É verdade Foi no encerramento Do nosso capítulo geral A TV Evangelizar Esteve lá com a gente É No santuário Né Da divina Do Jesus Misericordioso Do sagrado coração De Jesus Misericordioso Em Isara Santa Catarina O momento de agradecer A Deus Com certeza Foi um momento Marcante De muita gratidão Né Porque a gente Olha o passado São 175 anos A gente tem muito A agradecer Né Então a gente Olha o passado Com essa gratidão A gente vive O nosso presente Com uma grande paixão E a gente Acredita no futuro Com uma grande esperança Né O Papa Está nos propondo Né Para a gente Viver esse novo Ano Como peregrinos Da esperança Que maravilha Eu quero agradecer Viu Irmã Narcisa Pelo fato De estar aqui E O fato De evangelizar É ter Acompanhado Essa missa E ter trazido A senhora Aqui Com certeza É uma forma De Podemos também Abraçar essa missão E dizer Como que vocês São importantes Né Aqui para a obra Também Obrigado pela tua presença Muito obrigado E que Deus continue Se servindo de mim Né Na sua obra No seu reino De Deus E que haja mais Mulheres Que sedentas Por essa missão Também Com certeza A gente precisa Todas as congregações A igreja precisa De novas vocações Para manter A sua vitalidade A sua evangelização Que bom Então eu falei Que com a irmã Narcisa Que é superior Geral das irmãs Beneditinas Muito obrigada Pela oportunidade Viu E que Deus continue Abençoando Essa obra De evangelização Amém Que alegria Né gente Nós vamos agora Com o pensamento Do dia Você que Quer nos acompanhar Diz assim O pensamento O que reage A providência Divina Jamais falta Ao homem Em nada Sobre a condição De que ele aceite Somente estará Ausente Para os que Se desesperam Ou confiam Em si mesmo É uma frase É uma frase Que reage Que age Na congregação Das irmãs Beneditinas Santa Catarina De Sena Que essa frase Possa trazer Para você Hoje Uma inspiração Para o seu dia E lembre-se E lembre-se Não se desespere Porque Deus Sabe tudo Né Essa Essa inspiração Que nós Vimos aqui A irmã contando Das irmãs Beneditinas Com certeza É para nós Também Por isso que elas Estão no Brasil E tantos países Evangelizando E nós Temos aqui Gente Nesse final De semana Agora Vamos celebrar A semana Da família Do dia Dos pais Né Então O padre Christian Shankar Tem aqui Uma Uma oração Que ele faz Baseando Baseando Aqui No capítulo 3 E provérbios Bem bacana Para você E já Abraçando Todas as famílias Desse Brasil Veja lá Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Aqui É padre Christian Shankar E com muita Alegria Nós estamos Vivendo Este mês De agosto O mês Das vocações Abre a sua Bíblia Provérbios Capítulo 3 Sente com a sua Família Sente com Seus filhos E leia Para eles O capítulo 3 Talvez Você possa Até dizer Ou pensar Ah mas Eu não tenho Facilidade De fala Eu não tenho Tantos conselhos Para dar para os meus filhos Eu não sou tão estudado Meu português É muito limitado Vá a palavra De Deus Aqui está Um discurso Perfeito Do pai Para os filhos Meu filho Não te esqueças Do meu ensinamento E guarda Meus preceitos Em teu coração Porque Que com longos dias E anos de vida Eles te Asegurarão A felicidade E o que este pai Diz aos filhos Oxalá a bondade E a fidelidade Não se afastem De ti Assim obterás Graça E reputação Aos olhos de Deus E aos olhos Dos homens Que o teu coração Deposite toda a tua confiança No Senhor Não te firmes Em tua própria sabedoria Não te firmes Em tua própria sabedoria Sejam quais forem Os teus caminhos Pensa nele Pensa em Deus E ele Aplainará Tuas Sendas Não seja Sábio A teus próprios olhos Teme o Senhor E afasta-te Do mal Honra o Senhor Com teus haveres E com as primícias De todas as tuas colheitas Meu filho Não desprezes A correção do Senhor Não desprezes Nem te espantes De que ele te repreenda Porque o Senhor Castiga aquele a quem ama E pune o filho A quem muito estima Obrigado Padre Cristo A Xancar Eu quero já Aqui pedir Senhor Que todas as famílias Sejam abençoadas Nesse segundo domingo agora No mês de agosto Celebramos a vocação matrimonial Eu quero pedir Senhor Todas as famílias Que estejam talvez desunidas Que possam se unir A família É o maior patrimônio Que nós temos O maior presente de Deus Filho Talvez você olhe até Para a família do vizinho Dá a impressão Que é melhor do que a tua Mas se você Que Deus ali fosse moral E ia dar vontade De voltar para casa Abençoe Senhor Todas as famílias Desse Brasil Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A nossa família Abençoa Senhor Abençoa Senhor A minha também Amém E nesse final de semana Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor É uma visão Abençoa Senhor Abençoa Senhor que eu quero ser como pai. Sou grato ao meu pai, sou grato a Deus. Pai, muito obrigado por ser essa coluna, essa fortaleza na minha vida. Eu tenho muita gratidão pelo homem que meu pai é. O esforço que ele tem todo dia para tentar dar o de melhor para mim, para o meu irmão, para a minha mãe, é sem igual. Te amo, pai. Parabéns a todos os nossos pais, os nossos pais de fé. Eu quero convidar agora o Frei Wilson. Vem aqui, Frei. Ele estará conosco aqui no programa com a Palavra. Seja bem-vindo mais uma vez. E uma palinha, um convite especial para quem vai estar nos acompanhando, padre. Bom dia, padre Cleber, bom dia a todos. Nós já estamos com o nosso programa com a Palavra preparado, esperando por você. Logo após o bom dia evangelizar, vamos meditar a Palavra, vamos meditar um pouco dessa espiritualidade nessa sexta-feira. Hoje, padre Cleber, nós temos o programa Deus é Rico em Misericórdia. Esse é o tema que nós temos hoje e nós queremos meditar nessa sexta-feira com esse tema belíssimo. Que bom. Obrigado, padre. E até daqui a pouco, então, padre, o Frei Wilson vai estar com vocês aí. Obrigado pela participação. Aguardamos a todos. Obrigado, padre. Foi nada. E é claro, o padre vai dar uma benção especial e para os nossos pais. Eu quero já pedir, pela intercessão de São José, e que Jesus possa, Jesus misericordioso, a tantos pais desempregados, pais que passam por situações difíceis, mas tem um padre da igreja nesse momento abençoando os nossos pais. O maior presente é um abraço e a nossa oração, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vocês, pais. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que essa bênção seja para toda a família e para todos. E mais uma vez, feliz dia dos pais. Para todos os pais da nossa equipe, aqui da obra evangelizar. para todos aqueles que são pais afetivos também, não é verdade? E parabéns para vocês também. O Carlos, que é um paisão. O Rodrigo é pai também. Pai, pai de dois. Então parabéns, paisão. Deus abençoe. E a gente está aí com uma programação especial. Não sai, tem daqui a pouco oração com o Padre Reginaldo, experiência de Deus e muito mais. Deus abençoe. Imagens de Olinda. Imagem linda. Dom Paulo Jackson, sua bênção. O carro de boi lá vai Gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas do chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu setão Poeira 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 Poeira